O São Paulo vai dominando o jogo, mas não tá criando Vem Diego Souza, rolou pra trás, pro Nenê, agora mano, agora, no cantinho, desviou! Fala molecada, geração gamer na parada e chega chegando para mais um vídeo insano de PES 2019 do Playstation 2 A nossa Marcelinho com o São Paulo, já estamos direto aqui na 16ª rodada Enfrentando o Bahia no Morumbi, se vocês estão curtindo, olha só a tabela O São Paulo precisa subir, mano, 6 pontinhos da liderança Arrebenta esse like se tá curtindo a série, se inscreve se é novo por aqui E me segue principalmente no Instagram e no Facebook Quem estiver compartilhando os posts que eu coloco de vídeo novo lá no canal Eu vou estar mandando salve, molecada Em breve eu vou mandar salve pra todo mundo que compartilhar no final dos vídeos Então, se você não compartilha ainda, vai lá que uma hora eu vou falar o seu nome, beleza? Se bora aqui pro jogo então, e eu preciso que o São Paulo mita de novo Vamos começar com o Bruno Henrique ali na ponta direita Mano, tá difícil achar um bom ponta direita, o Rojas não tá bem E também o Bruno Henrique, nem o Orlando Berril Bola rolando, hoje é com o Bruno Henrique Chegando o Reinaldo, bola pro Everton Tabelinha com o Nenê, pediu na frente e recebeu um bolão Vem o São Paulo na chegadinha do Everton Que lance lindo, bate pro gol colocado Muito fraco O goleirão Douglas ficou com ela Finalzinho do primeiro tempo, Gilberto fez o cruzamento Bruno Pérez tira a mão, volta Cleiton Mandou lá na lua Na lua literalmente, essa bola voou longe Chutão já procurando o Nenê Vamos, quem sabe mais um ataque no primeiro tempo Acabou o primeiro tempo, São Paulo não tá jogando nada Nada, mas nada, nada, nada Bolo Newton Olha o Bahia de longe Buscou o Jean de qualquer maneira Mandou pra escanteio É bola aí do Bahia Início do segundo tempo Vai o tricolor da boa terra Rodrigo caiu a pasta, vem de novo O Flávio, tá difícil também pra eles Nuno Paraíba começa a jogada Diego Souza veio ajudando E ela sobra com o Hudson que manda pra frente Everton Deu o passe pro Everton Olha a tabela com o Rojas Ficou de frente pro Godonglas, mano Era pra mandar pro cobertura agora Faltou o capricho Bola pro Bahia Cleiton, Regis É contra-ataque do tricolor da boa terra Duelo de tricolores aqui Tá pegando Mas 0x0 por enquanto Bola sobrou Tirou bem, mas tirou mal Tirou foi mal Flávio mandou Jean espalma pra escanteio Olha o Bahia 45 minutos O Juizão deu apenas um diacréscimo Cleiton domina Pode mandar na área Cabeçada no canto Jean sensacional E é tiro de meta Que defesa do goleiro do São Paulo Será que dá mais um ataque? Vamos sair rápido aqui Arboleda Pede ali o Reinaldo Acaba 0x0 O São Paulo tá de sacanagem Tá de sacanagem O Morumbi não tá conseguindo fazer as vitórias E vai perdendo cada vez mais complicando Complicado aí no campeonato E agora já não temos mais o que fazer É vencer ou vencer esses jogos aí na sequência Porque daqui a pouco vai abrir a janela de transferências E com certeza vamos no mercado Aliás já deixa aí molecada nos comentários Sugestões de novos jogadores aí pro São Paulo Pra gente melhorar de vez Porque tá complicado O time joga bem Joga bem vários jogos Mas depois tropeça com jogos bobos Mano Perde muitos gols E agora vamos pegar o Palmeiras De novo no Morumbi Caímos já pra nona posição Estamos 8 pontos do Atlético Mineiro Olha só Tá escapando o galo Bola já tá rolando aqui para Palmeiras e São Paulo Olha a bobeira mano O Arbolena quase deixou fazer 1x0 E eu tô de novo com o Bruno Henrique Insistindo com ele mais uma vez na ponta direita Escanteio pro Palmeiras Jean na cobrança Bola na área No primeiro pau Ninguém sobe Gol De William Bigode Para o Palmeiras Em pleno Morumbi Eles saem na frente Aí no placar Quem sabe Caça a fudir o nosso time Os caras criarem vergonha na cara E começarem a jogar futebol Bola do Nenê Bolão do Nenê Pro Bruno Henrique Rolou pra trás Everton Manda pro gol Foi travado Na hora A Gaia do Dracena Chegou pra salvar o Palmeiras Agora sim Uma boa jogada E São Paulo vai dominando o jogo Mas não tá criando Vem Diego Souza Rolou pra trás Pro Nenê Agora mano Agora No cantinho Desviou Entrou Do Do São Paulo E olha esse cara aí Nenê Mais uma vez decidido Ele tocou Colocada no cantinho O goleiro não chegava Aí o Tagueirão Entrou na frente Pra tentar atirar Me parece que o Edutra Senna Acabou jogando Contra o próprio Patrimônio Não O Edutra Senna Chegou ali na marcação Do Diego Souza Um a um O jogo tá quente Molecada Clássico No primeiro tempo No primeiro tempo ainda Rapaziada Pra ir pra esse segundo tempo Contudo E o Bruno Henrique Vai sair no time A gente não Definitivamente Não consegue um bom Conta direito Nenhum dos que entram Jogam bem O melhor por enquanto Tá sendo o Berril Eu tô insistindo Com o Bruno Henrique Também com o Borras Mas dessa vez Vamos com o Berril Vamos ver se o colombiano Cria alguma coisa aí Pra gente conseguir Essa pirata Edutra Senna Olha o Edutra Senna Dando uma de atacante Que bolão na trave Voltou É gol do Palmeiras Longe Davison Olha o que o Edutra Senna fez Uma bola milimétrica Pro William Bigode Ela explode na trave E a sorte tá do lado verde Ficou livre pro Davison 2 a 1 Palmeiras voltam a brincar na frente Dudu Tá de longe Veio trazendo Hudson tira Ela sobra com o Jean Reinaldo passou direto Vai a defesa toda esquisita E eles perdem o gol Inacreditável Dudu Ficou na cara do Jean A bola pingou pra ele E mandou pra fora Molecada Berril Tabela com o Nenê Pede na frente O Nenê não toca Prefere vir com ela E dá no Everton Agora sim pro Berril Diego Souza Pro Berril Bola boa mano Chuta forte Pelo amor de Deus Que lance foi esse Lucas Lima Invadiu a área Cruzamento Jusceler ficou Aí Orlando Berril Tocou de letra pro Nenê Bola pro Everton Vai tocando de novo Nenê O Berril pede O Berril pede Lançamento pra ele Ele não deixa sair Vem o Colombiano Trevando Da cena Diogo Barbosa Invadiu a área O Palmeiras Que é o terceiro Arboleda Protege E saiu jogando errado Rodrigo Caio Conserta tudo Ainda dá pro empate Vamos lá Vamos lá São Paulo Everton Capricha essa Bota ela na frente Deixou o Jean pra trás Vem São Paulo Vem São Paulo Chegando Invadiu a área Cortou Lindo lance Lindo lance Lindo lance Pra bater no canto Perdeu Mandou pra fora O São Paulo Perde muitos gols A chance do empate Everton Com a perna direita Que não é a boa O São Paulo Tá difícil Temos que emplacar Uma sequência Avassaladora De vitórias Perdendo esse clássico Em casa Pro Palmeiras A crise Tá batendo na porta E se a parada Tava difícil Vai ficar mais ainda Molecada Tamo pegando aqui O Corinthians Na arena deles O jogo agora É fora de casa Mais um clássico Na sequência Vamos ver se o São Paulo Reage Molecada O Bruno Henrique Mais uma vez De titular É a última chance Que eu tô dando pra eles Se for mal Mano Não joga mais Aí descantei O Fagner Mandou pra área Rodrigo Caio Desvia Duas vezes Consegue ela Nenê não alcança Vem de novo Romero Bola pro Reinaldo Desviada Mano Olha o Reinaldo Olha a lambança Gol do Corinthians Ronde Ralf Para o Corinthians A defesa Tá batendo cabeça Literalmente Bruno Henrique Recuperou E tocou no Nenê Pediu na frente A bola vem chegando Deu certinho Agora sim O passe vem Bruno Henrique Invadiu a área Tocou pro Diego Cara Esses jogadores Começarem a marcar E fazer gols Também A parada Vai ficar complicada Vamos passar vergonha Hoje 43 O primeiro tempo Bola pro Everton Tenta escapar O São Paulo Tenta fazer um golzinho Aí pra ficar vivo No jogo Nenê Abriu bem Pro Bruno Henrique E dispara na frente Vem marcação em cima Ele tenta O lance individual Não consegue Chutão lá pro Everton Disputar Ela fica com Diego Souza Não teve o domínio Aí o Nenê Ficou Brigou Falta Cadê a falta Juiz Não dá Não dá falta Acaba o jogo Acaba o primeiro tempo O Juizão Não deu falta Vida dura Pro São Paulo Mano Que isso Não sei mais O que eu faço Com esse time Deixem aí nos comentários Sugestões de contragrações Porque a janela Tá quase aberta Assim que ela abrir A gente vai mexer E o Bruno Henrique Por mim Não veste mais A camisa Do São Paulo Vamos colocar o Rojas No carneiro Mano Eu tô tentando Colocar ele De repente Pra saída Do Diego Souza Mas eu ainda Vou insistir Com o Diego Souza Vou deixar apenas ele Vamos tirar o meio Vou tirar o Juscelain E colocar o Guizinho Guizinho Bota pra correr Bota o São Paulo Na frente Passe pro Diego Souza Tocou bem Everton Nene pede Vai pra tabela Agora sim Finalmente uma tabela Deu certo E o Everton dispara Vem tocando pra trás Ela pega no Fagner Escampeio Diego Souza Mesmo na cobrança Mandou pra área Rojas Disputa Ela fica com o Guizinho Domina com categoria Dentro e pra cima Tá complicado Volta no Hudson Porras Pode fazer o giro Pode fazer o giro Manda pro gol E ela passa perto Finalmente o São Paulo Mostra Detalhes de que pode Sair dessa crise Everton Escapou da marcação Pois é Ela lá na frente Vem marcando O Ralf Tira pra descanteio Mais uma bola parada Aí pro São Paulo Tem muita pressão O Diego Vai mandar pra área Ou tocar pro Everton É pro Everton Que ele toca Pediu o Hudson Pode mandar um torpedo É o que ele faz Teve desvio Mais um escanteio E o São Paulo Melhorou pra caramba Melhorou pra caramba Diego Souza Botou na área Rojas Reinaldo Ficou Matou no peito Toca com o Hudson Carrinho Carrinho Cara André do Caio Lisieiro Hudson Vem o São Paulo Mais uma Rojas Pediu o Diego Souza Tá livre Vai passando o Everton Bola pra ele Na frente Vamos São Paulo Vamos São Paulo Cortou bem a jogada Pode fazer o gol Pode fazer o gol É o que ele tenta Mas a defesa Vai e estima o pé Vai mais um chutão Reinaldo na sobra Ficou Perdeu No corpo Acaba o jogo Perdemos Por 2x0 Mas eu senti um pouco De alívio Porque o São Paulo Criou algumas chances No segundo tempo E não deixou o Corinthians Atacar tanto Não sei se eles tiraram o pé Mas a gente tem que mudar Mano Tem que mudar Esse jeito de jogar O São Paulo Tava jogando bem De repente do nada Começou a empatar Com times que teoricamente São muito mais fracos Começou a perder Os clássicos Todos Perdemos para o Palmeiras Perdemos também Para o Corinthians E agora a vida dura E estamos caindo na tabela Precisamos chegar Entre os 4 primeiros Para conseguir a vaga Na Libertadores Porque senão Do G5 ao G8 É Sul-Americana Ainda está na 18ª rodada Mais uma Para virar o retorno E depois a janela De transferências Vai abrir Com certeza Vamos buscar Grandes jogadores Deixem aí nos comentários Opções Para tirar o São Paulo Dessa situação Incômoda Geração Gamer Aqui é com emoção De verdade Até a próxima E aí Tchau E aí E aí E aí E aí E aí